Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu serei breve, porém eu trago para vocês uma excelente notícia. Até o dia 3 de junho, então o dia que antecede o lançamento da próxima grande expansão, a forma final, as expansões Fortaleza das Sombras, Além da Luz e Bruxa Rainha estarão disponíveis gratuitamente para todos os jogadores, em todas as plataformas. Então você vai poder participar de todos esses conteúdos, completar as campanhas, jogar as atividades que requerem essas expansões, buscar as armas e armaduras exóticas, e até mesmo para quem ainda não tem, experimentar com a subclasse de Estase, até o dia 3 de junho, gratuitamente. A Banja ainda não disse o que vai acontecer com esse conteúdo, depois que essa data promocional expirar, mas nós já tivemos uma situação similar com o Game Pass no passado, em que essas expansões estavam presentes, e quando elas foram removidas, tudo que você tinha adquirido permaneceu na sua conta. Então armas, armaduras exóticas, progresso em jornadas, tudo isso ainda continuou acessível para o jogador, embora, claro, você não pudesse, por exemplo, continuar com as jornadas. A única exceção sendo a subclasse de Estase, que você perde acesso, a não ser que você tenha o Além da Luz. Então ainda não sabemos exatamente como vai funcionar, mas provavelmente vai ser similar ao que aconteceu no passado. Além disso, todas as temporadas deste ano de conteúdo, também estarão gratuitas para todos os jogadores até o dia 3. Então você vai poder visitar o Elmo, escolher as jornadas da sua preferência, os conteúdos da sua preferência, e participar das atividades sazonais, buscar as armas dos conteúdos. Então será muito fácil de adquirir tudo aquilo que você não conseguiu ao longo deste ano, mas que talvez te interessasse. Finalmente, caso você tenha uma assinatura da Playstation Plus, o Queda da Luz também está disponível em um dos tiers da assinatura, então praticamente você vai ter acesso à coleção completa do Destiny. Dessa forma, a Bungie está construindo agora o hype para a próxima grande expansão, está disposta a tentar ganhar a confiança dos jogadores que ela perdeu nos meses recentes, e o momento aqui parece bastante positivo. Nós estamos com um ótimo conteúdo sendo lançado no jogo, diversos pedidos da comunidade sendo atendidos, e agora a empresa mostra um pouco de boa fé, dando acesso a maior parte do que o Destiny pode oferecer hoje em dia para a grande parte dos jogadores gratuitamente. Então espalhe a notícia, traga novos jogadores, traga os seus amigos, e também busque aquilo que faltou para você, já que o que está sendo oferecido gratuitamente é muito conteúdo. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo, um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!